Nosso quarto, banheiro, ficou bonito, né? O outro banheiro, colocando laje, ó, cômodo de muro, fez a cinta do lado de fora, colocando laje. A cozinha atual, que vai virar um quarto, e a outra cozinha que tá sendo feita, ó. Olha que belezinha, tá vendo? Grandona, colocando laje também.